E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com The Messer, a gente tá fazendo o gameplay completo e finalmente hoje ele vai se tornar um Metroidvania sensacional. Esse jogo tá disponível pra PC e consoles, provavelmente pra um preço baratinho. Vamos lá? Depois de errar muitas e muitas vezes, a gente finalmente chegou na torre do tempo. E a partir daqui, a gente vai conseguir revisitar todas as áreas do jogo, né? Você vai ter esses caras falando aí, um pequeno diálogo. Olha, só o que eu digo é que ele já vem carregando o pergaminho há bastante tempo e isso pode ser perigoso. Exatamente como foi previsto nas visões, um novo mensageiro dominaria o próprio tempo para acabar com a maldição lutando entre os dois ciclos ao mesmo tempo. Não sei, ir uma vez para o futuro já foi bastante arriscado, você acha que ele aguenta fazer isso com frequência? Ora, ao menos que você queira carregar o pergaminho de novo, eu não sei qual que é a opção que a gente tem. Além do mais, realmente, precisamos encontrar as notas musicais que faltam. Então você acha que acredita? Meu Deus, então você ainda acredita que a caixa de música é importante? Bem, eu sou profeta, não sou? E daí? Daí que eu acredito na profecia. Bom, se você quer mesmo ajudar o mensageiro, pare com esse seu tom de querocereca. Hum, cuidado, pagão, os mistérios da lenda são muito complexos. Tentar simplificar o sentido deles pode causar que seja, estarei na minha loja. Bom, esse é o logista que a gente está acostumado. Então, o profeta será o seu guia daqui em diante. Boa sorte com isso. Tá, vamos falar só com ele. Então, o mensageiro surge novamente. Não tenho certeza do que eu vou fazer agora. Ó, os mistérios do tempo. Tá, ele repete. Tá mais para o intérprete, então, não é? Perdoarei essa afronta, pois vivemos tempos difíceis. Contemple, mensageiro, a abertura dos nexos temporais na torre do tempo para ajudar em sua jornada. Aí ele vai abrir as portas. E por essas portas a gente pode revisitar. Retorne aqui quando precisar de orientação e eu te ajudarei. Muito bem, tem as notas musicais. A gente tem que coletar seis notas musicais. E para isso a gente tem que revisitar a área. Algumas portas estão fechadas. Por quê? Bom, por que está fechada? Você tem que abrir a área a partir das novas áreas que aparecerão. Das novas áreas? Não, não é bem isso. Mas tá bom. Tá bom, tá tudo certo. Caiu. E aí, você atravessou. Sim, bem legal. As coisas provavelmente vão ficar enigmáticas a partir de agora com essa profeta e tal. Então é melhor você ficar bem amigo do seu mapa. Seu mapa? Sim, mapa. Eu não tenho mapa. Tá de zoeira comigo? Tá. O pergaminho na verdade era um mapa. Para abri-lo, apertarei. Tá. Olha só que legal. Agora sim dá para falar que é o Metroidvania. A gente pode navegar nas áreas para lá e para cá. E você vai ver aqui. Vocês podem reparar que tem essas... Essas retas azuis. Então a gente tem que revisitar e procurar... Entrar nessas áreas aí. E aí é o mapa total. Que legal. No meio de tudo que a gente já viu, existem novas áreas. Estarei na minha loja. Se você quiser que eu tiver grana, será um prazer zoar o profeta ressaltando as dicas do seu mapa. Que bem. A gente já está com um diabinho de lado. Porque a gente teve as mães de cair no buraco simples. Ele está comendo aí os cristais. Agora olha só que legal. Você consegue ter aí uns portais que ligam o passado e o futuro. Isso é muito super interessante. Vamos aqui na loja. Que agora sim na loja. A gente tem novas melhorias. Olha que beleza. Isso aí. O que a gente vai comprar? Primeiro a gente compra essas coisas novas. Que são muito importantes. Para encontrar as moedinhas, os itens necessários. E é isso. Agora onde a gente tem que ir? Bom, a gente pode ver que tem as moedinhas agora no mapa. Você tem as áreas onde você tem a conversão do tempo e espaço. E é isso. Vamos tentar fazer tudo hoje. E também pegar aí a primeira nota musical. Vocês vão ver que legal. A gente está revisitando essa área agora no futuro. Está 16 bits. Não deu certo o que eu queria fazer, mas está bom. Então vamos. Não, agora a gente não precisa descer aqui. Eu tenho uma abertura. Só dar uma olhada no mapa. Tudo certo. E só vamos, né? Não tem muito o que dizer a respeito disso aqui. Você tem aí os portais. A gente está no futuro e volta para o passado. Isso vai acontecer o tempo inteiro a partir de agora. E às vezes você tem que buscar um jeito de voltar aí para o futuro. Então vai ter uns portais assim, que é um dos upgrades também que você pega na loja. Ele aumenta o número de portais. E aí onde era fechado, lembra que eu falei dos três pilares no último vídeo? Agora está, Bela. Fica louco, né? Na minha opinião, é muito louco os efeitos. A ideia também é muito boa. Pegar aqui, recarregar. Vocês vão ver que tem ali, ó. Os espinhos, mas... O que é que muda aqui? Não estou muito certo. Ah, sim. Aqui é tipo... Ele vira meio que um puzzle às vezes. Você tem que ficar caçando uma maneira de entrar no tempo certo para conseguir atravessar algumas paredes. Igual aqui. É mais uma dessas. Você vai lá, ó. Bem legal, né? O efeitos. Ainda bem que salvou. Tem dessas, viu? Não sei se a gente pega as moedinhas hoje. Não. A gente vai ficar bem longo. Se eu não me engano, se a gente usar o portal, fecha. E a gente tem que voltar. E usar de novo. Legal, né? Olha aí, a primeira nota musical. Não foi difícil não, né? Feito. Você conseguiu a nota da esperança. Criada a partir dos preces dos inúmeros aldeões desejando o bem do seu mensageiro ao longo dos ciclos passados, é uma das notas necessárias para criar uma melodia que quebrará a maldição. Não sei se eu li, ficou muito claro. A necessidade das notas é quebrar a maldição. Quais? Que dificuldade. Que dificuldade. Nem tinha nada assim tão relevante para pegar ali. Agora estou pensando em fazer o seguinte. Vamos fazer uns cortes até a moeda. Porque esse era o principal do Sari. A gente vai fazer os cortes até as moedas. Tentar pegar as três. Como a gente está mais próximo daqui, vamos para cá. Tudo bem. Aqui no passado era trancado, né? E agora é aberto. O que a gente vai fazer aqui é só dar uma salvadinha, né? Porque essas áreas das moedas abertas são muito complicadinhas. Não foi lá, muito difícil essa, né? Feita. Muito bem, a gente já chegou aqui na próxima moeda. Né? Aqui para cima. Acho que antigamente aqui tinha um teto que não dava para alcançar por causa do item. A gente não tinha esse hook, né? Deu tudo errado. A gente salvou? Acho que não. Foi um erro de não salvar, mas tá bom. É que deu tudo certo. Meio torto, mas deu certo. Saiu mais a moedinha. A gente chegou aqui em uma parte que a gente deveria estar no passado para conseguir acessar. Então a gente vai ter que encontrar um portal. Se eu não me engano, o portal mais próximo daqui fica na área seguinte. Então a gente tem que ir até a área seguinte para depois voltar aí. Tá vendo? Chegamos na área seguinte. Agora a gente volta para lá. Tá vendo? O ideal é pegar essa aqui quando eu tiver a primeira parte do jogo. Para não ter que fazer toda essa saída até aí. Não, não, não. Falei bobagem. Falei bobagem. Essa aqui, ó. Não é a moeda correta. São quatro moedas nessa área. Mas se tiver já esse... Não, não tem como comprar isso. É verdade. Tem que ser somente nessa... Nesse momento mesmo. Ah, minha nossa. Que difícil agora. Eita. Bem enjoado, mas feita. Tá, eu tinha uma moeda da área. Acho que a gente vai pegar ativo. Não? Não, não pegando. Mas é isso. É isso. Tá aí toda essa parte. Agora a gente pode voltar ali. Para mostrar para vocês. Onde é que vai ser. A entrada aí para a próxima... Próxima área do jogo. Bom, a gente está de volta aqui no mapa. Nas colinas outonais. Bem nesse trecho. Fica bem no meio. A gente teve que avançar até aquela área seguinte. Para voltar para o futuro. Porque você só consegue entrar nela. Através do futuro. E aqui ela é a entradinha. Vamos explorar um pouquinho. Não sei se... Esse vídeo vai ficar muito longo ou não. Mas é por aqui. Vamos ver como é grande, tá vendo? É enorme. A gente encontra inimigos de outras áreas até. E aí a gente encontra um caminho aí para uma área... Uma área nova. Como é que chama isso aqui? Catacumbas. Para as catacumbas, tá vendo? Eu tenho quase certeza que tem que ter um portal por aqui. Ou não, né? Não sei se não tem um portal. Enjoado, né? E é isso aí, pessoal. Tá aí a nota musical. As três moedas da primeira... As quatro moedas da primeira área. E aí a entrada para as catacumbas secreta. Estão curtindo aí a nossa série de The Message? Deixa o like, se inscreva no canal. Atornem os nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. A gente pretende fazer The Message completo, meio atrasado. E depois a DLC. Que nem sabíamos. Fomos avisados por um amigo aí nos comentários. E fica assim. Pede para deixar um comentário que a gente gosta de estar lendo e respondendo. Talvez repita de novo, tá? Então fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!